Fonte de mel, os olhos de queixa, cabuque e máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver, você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios Você é forte, letras e músicas, todas as músicas Que ainda ri de ouvir no aba eterno Arias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Digo que você quer Você é linda É só pra dizer e dizer